Muito bem, meus amigos, esse é o vídeo que eu havia prometido pra vocês, respondendo comentários do Twitter. Farei mais vídeos como esse, né? Então vamos lá já, vamos partir pro primeiro comentário? O Itachi Joel perguntou o seguinte, Por que vocês não se aproximam da comunidade do K-pop? Eles têm uma fanbase enorme, a maior do mundo, e eles são muito engajados. Talvez se explicasse que a luta liberal favorece artistas e produtos de K-pop no geral vir para o Brasil, eles ajudam até na campanha do Arthur. É, olha, o que eu escuto aí de fãs de K-pop aí é que eles não costumam estar alinhados com o nosso espécrito ideológico, né? Então, é, tudo cético em relação a esses esforços aí. O Pedro Moro Música mandou, Bom, é fundamental, né? Hoje a gente basicamente trabalha com o grosso das campanhas que a gente faz, com todos os nossos vereadores e o nosso candidato a prefeito, o Arthur, do trabalho em rede, né? O nosso foco é trabalho em rede, e acho que isso veio pra ficar pra sempre, né? Não há nada que possa ser feito pra que a TV ou rádio tenham a mesma importância que tinham antigamente. O Elso Roraima, nosso querido coordenador Elso, perguntou, O que é o One Piece? Oé, rapaziada! Boa pergunta, né? O Oda já falou que é uma coisa, né? Tangível. E algum anime lá, alguma coisa que ele acompanhava quando era criança, teve alguma resposta que não era tangível e ele ficou decepcionado. Talvez o One Piece seja uma Coca-Cola. Se fosse eu, o autor deixaria uma Coca-Cola. O Uraharo 1 mandou, Kim, vamos fazer um churrasco, cada um leva uma coisa, você a Coca e eu a linguiça. Se eu vou na festa de cu, eu vou levar a pica, né? Ah, não! O Uraharo tá querendo levar a linguiça. Koragashi Makoto, Opaidorago1791 mandou, E aquelas trocas, aquelas trocas, aquelas troca de olhares com a Xiraquim lá. Rola alguma coisa? Não, não ser todos os fãs dela, menores de 12 anos, que eu vou raptá-los todos para mim. Yantanguva perguntou, O que acha que aconteceria na volta de uma monarquia parlamentarista? Acho que não voltaria, porque ninguém mais respeita a família real, e o brasileiro quer voltar para o presidente, ponto final. Esqueçam, monarquistas. Uma das coisas mais fundamentais da monarquia é tradição, e o Brasil e o brasileiro não tem a tradição monárquica no seu imaginário coletivo, mas, há muito tempo. MatheusMMF7, Me responde uma coisa, Tu é, né mano? Não, tu é. LucasLopes4693, Como levar a sério um deputado que assiste anime? Ué, não leva a sério, eu não me levo a sério. Lushkesh, Kim, afinal, nos costumes você é conservador, ou você acha que a nossa sociedade afins está muito errada e discriminante, e merece uma desconstrução? Cara, esse negócio de conservador nos costumes não existe para a doutrina conservadora nem para a doutrina liberal. Eu sou conservador do ponto de vista político. O que a palavra conservador quer dizer é antirevolucionário. Eu acho que a saída para as mudanças políticas está nas instituições, e não em derrubar abruptamente o nosso regime e substituí-lo por outro. Eu acho que o nosso regime é um bom regime, é um regime democrático, e suas falhas devem ser solucionadas por meio da democracia, e é isso que é ser conservador. Sobre costume, que é uma sociedade muito errada e discriminante, não sei se é discriminante está certo, merece uma desconstrução. Não acho que a sociedade tem que ser desconstruída. Acho que discriminação tem que ser combatida, e ponto. Inclusive e principalmente a discriminação perante a lei. O liberalismo, o âmago do liberalismo está aí na defesa da igualdade perante a lei, que não existe direito divino ao poder em terra, nenhuma santidade unge nenhuma autoridade em terra, e portanto cada homem vale um voto, você não deve ter nenhum tipo de monarca por sangue, ou por qualquer outra coisa metafísica, e combateria todo e qualquer tipo de discriminação. Justamente isso que é liberalismo. A Jujuba perguntou, pretende ter filhos? Pretendo. Diferente de Brascubas, eu pretendo deixar esta herança, eu não lembro a palavra que ele usa, mas essa herança para a terra? Sim, vou deixar quinzinhos aqui na terra, no plural. O Gugu Marmo perguntou, se você tivesse o poder de aprovar um projeto de lei por conta própria, sem tramitar pela Câmara e sem extensão do presidente, qual seria e por quê? Mas projeto de lei especificamente, PEC não pode? Tem que ser um projeto de lei. Projeto de lei complementar não pode também? Tem que ser um projeto de lei? Ah, vou ampliar aí a sua pergunta para a PEC. Se for PEC, eu acho que a reforma tributária, simplificação tributária seria o que eu aprovaria. Seria uma redução drástica aí de impostos e acabar com essa tributação aí que penaliza o mais pobre por meio do consumo e simplificar a cobrança também para que o Estado saiba o quanto precisa cobrar e não que o indivíduo tenha que se virar para saber quanto paga e se ele errar, ainda é penalizado por isso. Como um político pode dançar tão bem quanto você? O Floxen perguntou. Bom, com muitos anos de malemolência, escutando muito tempo, muitas horas de El-Chan todos os dias, no banho e também de molejo. Quanto tempo falta para o país quebrar de vez? Ano que vem já quebra de vez, já lole barbado. Inclusive, vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre como o país estará absolutamente quebrado no ano que vem. Com a moeda extremamente desvalorizada, inclusive. O Eleitor 51 falou. Senhor deputado federal Kim Kataguiri, Vossa Excelência possui desejos de conquistar uma gatinha? Com certeza. Várias gatinhas. Sou foda! O Nada de M perguntou. Zoro ou Sanji? O Zoro, com certeza, é muito mais poderoso, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Que o Zoro sola. Você se... O João Vitor de Souza perguntou. Você se sente preparado para esse cargo que vai assumir? Quais serão suas ações como primeira dama de São Paulo? Pia da puta! Primeira ação como primeira dama de São Paulo é mandar você se lascar. Você se... O Faxinelol Glock perguntou. Você sente algum desprezo ou algo parecido por parte dos caras do Senado e as paradas lá? Tipo, por você defender jogos e ter canal no YouTube, etc. Não, não vejo desprezo por isso, não. Acho que tem certo preconceito com todos que entram jovens no parlamento, mas eu acho que já superei essa fase. Matheus Romsi. Quando vai ser aprovada a lei que proíbe law? Na verdade, nós já aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado. Falta sanção do Presidente da República, né? Mas ele está protegendo o seu filho ali, que é um louzeiro safado. Então, não sei se a gente vai ter essa criminalização do law. Mas se o Presidente vetar, a gente derruba o veto. O Vanzu Itacaio. Com o rumo que as coisas estão tomando aqui no Brasil, você acredita que realmente vamos voltar a ter uma era de hiperinflação e preços alterando dia após dia, assim como foi na época do Collor? Não sei se a gente vai chegar nesse ponto. Mas, sem dúvida, a gente vai ter inflação, a gente vai ter aumento de juros e a gente vai ter desvalorização da moeda. Porque, basicamente, a gente fez uma dívida que a gente não consegue pagar. E o governo não está propondo nenhum tipo de corte de gastos no curto prazo. Pelo contrário, isso está aumentando para inaugurar a obra pública, o que significa que, sim, nós vamos ter um colapso econômico no ano que vem. Luiz Vini, um, o que é necessário para acabar com a corrupção no Brasil? Matar todos os brasileiros, inclusive me matar e te matar e todo mundo. Stokes. Porque não existe país que tenha seres humanos e que não tenha corrupção. Todo país tem corrupção, em maior ou menor grau. Para diminuir o grau de corrupção, é muito simples. É só você diminuir a quantidade de burocracia, é só você tirar a completa, enxugar a máquina pública, privatizar todas as empresas estatais, os bancos públicos, e diminuir ao máximo a burocracia, porque aí não vai ter porquê você corromper agentes públicos, porque você não vai precisar deles para praticamente nada. Kaido ou Big Mom? Fiorenza Ezio perguntou. Acho que o Kaido, né? Porque a Big Mom, depois que o Sanji passou com a motoca na cara da Big Mom, virou passeio, né? O Dotcom Dino. Como você consegue conciliar facul e ser deputado? Só faço um desses, o menos lucrativo, e estou quase desistindo. Você só faz faculdade e está quase desistindo, velho? Não, brincadeira. Era o meu sonho só fazer a minha faculdade? Que aí eu fazia, estudava mais, e ainda era o melhor possível na faculdade? Você está louco, velho? Primeiro é esse primeiro ponto. Você só faz faculdade e está achando sua vida ruim? Pelo amor de Deus, né, cara? Você tem a vida dos sonhos. A outra coisa é, a não ser que você esteja fazendo uma faculdade que você não gosta, que você está sem proposta. Aí você está no curso errado, já era para você ter saído. E como concilia? Ah, e fazer meio nas coxas, né? Eu não faço na excelência que eu gostaria de fazer na minha faculdade. Filol 23. Se a gente devolver o Brasil para os índios, o país melhora? Vai continuar a mesma coisa, cara. Não vai mudar nada. Leia raízes do Brasil. O Gabriel, vários números. Quando vai ter uma câmera decente para as lives da Twitch? Nunca. Vou sempre transmitir do meu notebook. Acho ruim, chora. É isso. Essas foram as respostas aí para as perguntas que fizeram aí no Twitter. Vou fazer muito em breve um outro, uma outra thread, post, sei lá, que tinha um outro tweet. E aí, para vocês mandarem lá nas respostas outras perguntas para eu responder. Muito bem. Obrigado. E até mais. E aí, para vocês? E aí, para vocês? E aí, para vocês?